Eu quero agradecer a todos a presença, todos e todas, essa é a nossa segunda reunião desse projeto que está se formando, que está começando a se constituir completamente, rodas de conversa com professores qualquer, assim, a interação e a educação, e aí nós programamos hoje, na nossa primeira reunião, o último início dessa conversa com professores da medicina pédica, com estudantes, com suas identidades organizadas, com os professores aqui da UAU, só para dizer hoje que teremos a presença de mais professores, porque vai ver daqui a pouco, antes de chegar mais a luz. Bom, a primeira coisa, a segunda coisa, queria dizer os objetivos, quais são as nossas intenções. Já de algum tempo, vimos pensando nesse projeto, muito em função do que vem se acumulando na aqui na UAU, há muito tempo, nessa discussão étnico-racial e educação. São várias iniciativas, há vários anos de contexto aqui na UAU, e o objetivo é integrar todas essas ações de uma perspectiva de construir, construir ações concretas para combate ao racismo na educação. Então, o jogo de cara é construir um projeto que una estudantes, que já faz a discussão tempo, professores da rede, os professores aqui na casa, fazer essa reflexão, mas não só reflexão, não só um momento de estudo, mas um momento de produção, produção de conhecimento e produção de ações concretas. E daí, eu nem sei se todos receberam, porque é um esboço que a gente fez, lançamos algumas ideias, algumas ideias de sentido, essa produção de conhecimento, lançamos ideia de algumas ações e aí a primeira coisa que a gente começou, se concretizando hoje, é através da parceria que a gente tem aqui com o nosso companheiro de luta, o Maurício, fazer esse, começar esse diálogo, né, com os professores e tem aqui o nossos companheiros e companheiras estudantes, também aqui do Parque de Fogo, Fogo da Praça, claro, vai se dar, dá vontade. Pensar, né, pensar o que nós vamos fazer, o que nós podemos construir, né, pensar ações efetivas e pensar e fazer uma reflexão de fundo que utopicamente pensamos em chegar a um tal ponto de interferir, né, políticas públicas, locais e na própria universidade, né, na discussão curricular, na discussão de conteúdo, na discussão do conhecimento, né, então nós temos em mãos aqui, atualmente, especificamente na rural, temos uma nova disciplina que é obrigatória para todas as licenciaturas, né, que o professor Almonico, professor concursado, que vai assumir agora, semana que vem, né? Vamos correr, quase. Temos, tivemos também a vitória dessa luta das ações afirmativas, das rodas aqui, temos também o Neave, né, o Leafro, o pessoal já passou também daqui, temos o Lapse Afro, daqui a pouco o Newton também vai estar aí, temos o NUM, temos o DCE, tem muitas coisas. Então, o objetivo é a gente integrar e fazer essa parceria e tentar colocar em prática, né, colocar em discussão, colocar em ação aquilo que a gente sempre vem discutindo, discurso nas nossas aulas, discurso nos nossos encontros, que é uma em prática e teoria. Então, assim, tem duas coisas. Primeiro, é a apresentação de cada um, quais são as perspectivas, quais são as expectativas de cada um desse espaço, lançar ideias. E, num segundo momento, que a gente ia pensar na última reunião, como uma primeira roda de reflexão, é fazer um estudo em torno das diretrizes curriculares para a educação das relações espaciais e a história da África, africana, e os negros do Brasil. O secretário, com as mães. Ainda vai ser, vai ser. Eu sou o professor do mundo, tá? Eu não esqueci ainda mais nessa parceria. E agradecer a presença dos professores, que eu fiz na semana passada, saiu na quinta-feira, eu acho que chegou às escolas na segunda-feira, tá? Então, eu quero dizer, que é o professor dos exames finais e dos exames iniciais também. Eu quero agradecer a presença de vocês, porque, como eu vejo também, com alguns professores, eu tentando, busco esses cursos, essas formações, esses encontros, para a gente poder explicar e melhorar e melhorar, aprofundar ainda mais o estudo sobre a questão anáxico-racial no município, tá? Lembrando que a gente tem professor tanto da região municipal, como da região estadual. E fazer um pedido a vocês, que, como é, às vezes, possível, tá? Que for marcada essa reunião, porque essa é a segunda de várias que nós teremos ainda, tá? E é só para enriquecer ainda mais o estudo no município, dessa questão anáxico-racial, porque vocês sabem que é uma coisa muito difícil de ser trabalhada, tá? Existe a intolerância, existe o preconceito, existe o racismo, sim, no município. E, como eu falei para eles, professor Luiz, hoje, vocês aqui da universidade querem ouvir a fala deles. Quais são as demandas, quais são as carências, quais são as dificuldades, a questão do que já foi criado, o que está sendo trabalhado, o que precisa lidar, a questão do material aqui da voz, relativo tanto à cultura afro como à cultura indígena. Então, agora, o Luiz, o pessoal da União, já, já, estou cansado de ouvir o Maurício, agora eles querem ouvir vocês, tá? A fala importante agora é de vocês. É, eu estava ouvindo. Vamos, professor, aqui, fazer uma proposta de recadimento. Então, assim, a primeira reunião de apresentação, a expectativa de cada um, né? Esse só precisa dar uma coisa que a gente vem conversando há muito tempo, né? Esse é o espaço coletivo, o espaço nosso, né? Não tem dono, o espaço nosso, vamos produzir juntos, né? E aqui a ideia é que todo mundo é sujeito da construção desse espaço. E, além disso, é um espaço permanente, né? Independente de o que acontecer, a ideia é de ser um espaço permanente, não é um espaço que acontece, é um espaço para formação, sim, não, né? A ideia é de não fazer especialista, não é só isso. É um espaço de reflexão coletiva e produção coletiva. Então, o Carlos, eu sugerindo a gente fazer uma rodada aí, quais são as expectativas, o que esperamos desse... Coisa disso. Tem um monte que já falaram não de maneira, mas vamos falar agora mais ainda, né? Quer começar? Não? Começa aqui, então. Se apresenta. Eu sou o João Capoeste, eu sou estudante do livro universitário, estou estudando em ciências sociais, estou... Já foi um ano de atos no último período. Acho que é importante o espaço, o movimento que a gente tem nesse aqui, que é... Acho importante esse movimento aqui para poder expandir um pouco o que a gente tem dentro da universidade, para dentro da nossa área de influência, que é a Ceopédia. Acho que a universidade é muito estante, assim, para dentro da comunidade. Acho que isso aqui é um bom... Um bom carinho, vamos tentar entrar em relação um pouco com a nossa experiência, né? Com o nosso conhecimento. É isso. O que vocês já fizeram, tudo? É, eu tenho muitos companheiros, um movimento que eu poderia falar também, mas daqui a gente trabalha um pouco com... Tentando, é... Eu não tenho três anos, mas a gente foi... Eu não vou dar a vida aqui, não sei. Eu não tenho três anos, então a gente já fez um monte. Alguns trabalhos aqui dentro da comunidade acadêmica, mas eu espero que mais estudantes mesmo, a gente pega mais estudantes. O que é o atentado? Nível. É, o núcleo universitário nível. Ele foi feito por estudantes, foi feito por estudantes, para estudantes, então a gente tem a responsabilidade de tentar trazer a comunidade para dentro desse debate. Então a gente tem reuniões semanais, que realizam alguns eventos, né? Nessa reunião a gente tem alguns tipos de debates, a gente fala sobre... na questão do Brasil, na sociedade, a questão dentro da própria universidade, a gente trata de alguns tipos de relações que a gente não consegue... que a gente não tem espaço para poder construir dentro das nossas salas de aula, porque a universidade, infelizmente, não vê os sucursos de ciências sociais, pouco espaço de ouvir para poder falar sobre o assunto dentro do meu curso. Então é um espaço importante para poder trazer pessoas, estudantes que ainda estão... são de outras áreas que têm mais dificuldade ainda. Então a gente faz eventos, faz discussões semanárias, e nesse evento a gente busca elucidar algumas questões, construir politicamente e construir politicamente no sentido de deixar a questão da violência parcial e a questão do livro mais ratificada. A gente vai construir o livro, a gente vai construir basicamente isso, a gente precisa de um tipo de atribuir melhor com a oportunidade de sessão. Meu nome é Odaré, eu sou estudante de Ciências Sociais do último período, a gente é da mesma turma. O convite surgiu na aula de Ciências Sociais, o professor Luiz já estava com essa ideia de formar esse projeto, e me convidou para participar, porque em sala a gente discutia muito essa questão, a questão racial também na escola, a gente vai dar aula de Sociologia, como a gente vai abordar essa questão, o que as crianças já trazem. Aí a partir de um artigo que ele trouxe para a sala de aula para a gente discutir, a gente fez uma reflexão que a gente ainda precisava fazer muito, discutir muito, abordar esse tema verdadeiramente, que deixasse de ser superficial e sair da zona de conforto, e mergulhar de cabeça e afundo num assunto sem mitos, sem mistério, tratar o assunto verdadeiramente como ele deve ser tratado. Então eu achei interessante, foi feito o convite, é uma coisa que sempre me incomodou muito, eu como negra, eu vivenciei situações que a gente mais tarde vai falar aqui, na pele, a gente sente isso, e a gente sente que se a gente pode contribuir de alguma forma para esse debate, é a hora. Então eu me senti tocada e quis vir da minha contribuição aqui. Eu sou tímida, eu sou Márcia, sou de Ciências Sociais também, então não me lembro, sacanagem. E eu sou do NUM também, do Professário Negro, e eu acho que é muito importante ter essa conexão entre os professores e os estudantes também, acho que a gente também está se formando como professor, um de nós aqui, e há essa necessidade de discutir e terminar as questões que não perpassam realmente pela nossa educação aqui na universidade. No NUM a gente tenta fazer alguns debates a respeito disso, mas a universidade também dificulta um pouco, porque a gente não tem o know-how, a gente não consegue pensar concretamente em ações, para que a gente possa ligar e fazer essa extensão, de verdade, porque nós somos um grupo de extensão, e também por questões de um embarreamento que a gente encontra, a gente tem uma atividade muito grande de agir, e agora isso é muito bom, que a gente tem um acesso a quem está lidando diretamente com a comunidade de seropédia e tudo mais. E é legal isso, sim. Eu fiz parte de um PIBIT que tratava da 1639, do professor André, e a gente via isso na educação quilombola e tudo mais. Havia uma discrepância gigante, sim, só que tinha uns quilombolas que estudavam na escola que a gente estava, e tinha uma escola dentro de um quilombo, e não havia conexão entre essas pessoas. A galera estava falando assim, ah, são os carambolas com lá, a gente nem sabia. E situações raciocínicas, como a galera falou, situações que existem na escola e tudo mais, uma escola que muitos de nós passavam também, e que a gente não sabia lidar, os professores também ignoravam e tudo mais, e é importante esse espaço para que isso se reverta. porque uma das coisas não é essa, é o fisicacismo quanto a distância mais forte e mais mental. Porque as crianças estão se formando ali, e se elas se formam com esse estigma em cima delas, isso dificulta muito o crescimento e tudo mais, a autoestima das crianças. E, enfim, eu sou disposto. Ah, é isso aí, vamos lá.